Toma no sinal pra dizer que tá bem Liga, cobra, dramita, tu faz Manda um, sabe, né? Vem comigo! Sim! Receba! Isso eu senti não falta de ouvir sua paz Eu senti saudade de falar de nós Ainda senti cheiro do seu perfume Vai telefone, troca o pé, escreve-se Mas deixe que é engana e não quer atender Já tô aqui, viu? O que será que você tá fazendo? Para que mande um sinal pra dizer que tá bem E aí, e aí? Não me tanto faz Manda um, sabe, tem mensagem no Facebook Em qualquer rede, só se ar Tua bola tá fazendo frio e você vem aí Cai a madrugada, eu vou sendo dormir Esperando você voltar Que eu não sei de ficar lá em casa Me parei no bar Desço, desce mais uma aí Desce, mas não vou me acabar Para que mande um sinal pra dizer que tá bem Liga, cobra, dramita, tu faz Manda um, sabe, né?